Mais uma vez bolando o plano junto com mais quatro mano Pensando e viajando no que a gente tá escutando Organizando minha vida maluca, me assina Me escuta menina que eu vou dar o papo Tem uma mina de ouro patina que faz qualquer um te tornar consagrada Anota o recado, o bagulho tá doido Quem tá ligado é quem fala pouco Nesse meu jogo não tem quem me ganha E não vai jorrar sangue, mas vou dar o troco Liga a mané, cê sabe qual é Bonde é pesado e tá de rolé Chapando e criando uma nova maneira de ter esse mundo debaixo do pé Caio em pé, nunca desisto, sempre insisto e nunca paro O que muda da gente pra eles é que é diferente Eu não sou falsificado, sem papo errado, sem causado Sem falar muito e não dizer nada Ou fala quem é de verdade Ou vive num mundo que só te coloca enrombada Vive acilada, é uma parada Só nego doido caçando tua raça Mas quem tem valor é impossível E descobre que eles que tão fazendo a escolha errada Rima bolada é o que nego quer Rima manjada é a onda de ré E a cada minuto que passa nasce um MC Um cantor e um novo Pelé Nada é como antes, o presente acaba Sorte tem o funk que vive da noitada Eu não tenho dom pra aguentar nego da moda Já fui, já passei, voltei pra mesma rota Nada é como antes, o presente acaba Sorte tem o funk que vive da noitada Eu não tenho dom pra aguentar nego da moda Já fui, já passei, voltei pra mesma rota E cada vez mais, cada vez mais Eu vejo as pessoas se modificando Tão viajando, nem tão ligando Pra quem tá do lado só te sapiando Pra quem tá do lado só te sapiando Vivi no pulo do gato, fugindo da trocação Já comeu naquele prato, mas hoje nem mete a mão Me vendei o teu segredo Hoje não peço mais arredo Sem medo de um dia ser pego Eles não acordaram cedo E agora olho no espelho e vejo que tem muito enredo Meu emprego é meu sossego Eu não me chamo mais de ego Nada é como antes, o presente acaba Sorte tem o funk que vive da noitada Eu não tenho dom pra aguentar nego da moda Já fui, já passei, voltei pra mesma rota Nada é como antes, o presente acaba Sorte tem o funk que vive da noitada Eu não tenho dom pra aguentar nego da moda Já fui, já passei, voltei pra mesma rota